A minha convidada do dia é a pediatra doutora Patrícia Matos. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda aqui em casa. Obrigada, boa tarde. Bom, doutora, doenças mais comuns durante o verão que mais acometem a criançada? Rotina de consultório, de unidade de saúde, o que mais chega para a senhora? Bom, agora no verão o que chega com mais frequência são as diarreias agudas, conjuntivite, as doenças de pele, sendo impetigo, dermatomicose e os brotuejas, a miliere, né? Quando a criança passa bastante calor. São as mais comuns? Isso. E a otite. Estava esquecendo da otite externa. Eles aproveitam piscina, banho de rio, aí acomete bastante o conduto auditivo externo e aparece bastante otite externo. E são doenças que os sintomas delas, por vezes, podem confundir agora aí, meio uma pandemia com a Covid ou com a influenza, que também tem ocorrido bastante na cidade? Ou são sintomas muito pontuais, bem característicos, que não vão confundir? Então, a diarreia aguda, ela pode confundir um pouco com a influenza, porque a influenza, ela dá alguns dias de diarreia, mas a diarreia aguda, ela pode durar até 14 dias e ela vem com sintomas mais específicos. As outras não, são mais pontuais. O impetigo bolhoso, são bolhas que dão na pele ou o crostroso, que são algumas crostas que acometem o nariz. A miliere é aquela brotueja que aparece mais no pescoço, nas regiões mais quentes. A conjuntivite, que não tem como confundir com outras, né? E as dermatomicosas, que são as micosas de pele, que daí não tem como confundir com o Covid. E não vem acompanhada de, por exemplo, um quadro de febre? Sim. O impetigo, quando ele é bolhoso ou ele infecta, pode vir acompanhado de febre. Hum, que também é um alerta para a Covid. É um alerta para a Covid. Então, para a gente descartar o Covid, a criança chega com febre, alguma lesão na pele, mas você fica um pouco na dúvida, sempre é importante a história clínica, ver se teve contato com algum familiar ou com alguma outra pessoa do convívio que estava positivo ou com sintomas da doença. Não posso deixar de perguntar como é que está sendo o cenário da Covid nos postinhos de saúde. E também nos consultórios particulares, né? Está chegando muita criançada, muitos bebês com a Covid, doutora? Infelizmente, mais do que as doenças comuns do verão. Nós estamos tendo muito caso positivo de Covid. São crianças que normalmente tiveram contato com pai, mãe, ou tio, ou avó positivo. E a grande maioria, graças a Deus, estão tendo sintomas leves, dura dois, três dias e já melhoram. Mas os menores de um ano, a gente está vendo um pouquinho mais de complicação a nível pulmonar. Mas o índice está altíssimo. Infelizmente. E essas crianças chegam com quais sintomas, principalmente? 90% é febre, prostração, não quer comer, não quer brincar, tosse leve, rinorreia, que é aquele nariz escorrendo, bastante aquoso e dor de cabeça. Os que já sabem referenciar a dor, reclamam bastante de dor de cabeça. Nossa, que judiação. Muita pena. Doutora, e também a gente está num cenário de vacinação para os pequenos, né? Aqui no município, crianças com mais de 8 anos podem já ser vacinadas, não precisam ter comorbidade. Aquelas que têm comorbidade a partir dos 5 anos de idade também podem receber a vacina. Como é que tem sido a instrução, o diálogo com essas mães? Como é que os profissionais da saúde estão dialogando com esses pais, com essas mães? As mães, assim, o familiar em si está com muito medo e o medo é legítimo, né? É uma vacina que a longo prazo, todo mundo não sabe o que pode vir a acontecer, mas tem que vacinar. Até o ano passado, teve bastantes estudos, eu li muito sobre a vacina. Até 27 de novembro do ano passado, nós tivemos quase 3 mil óbitos de criança por Covid de 5 a 11 anos de idade. Aí, se você diluir esses óbitos do tanto que já teve, pode pensar, é um número pequeno, né? Se for dentro da sua casa, é um número infinito. Então, se pegar a doença, pode ser que pode evoluir para um quadro um pouco mais grave. A vacina tem um efeito colateral? Tem, como todas as outras vacinas. Agora, esses efeitos colaterais mais graves, que estão sendo registrados, são efeitos adversos raros. Não é tão comum quanto se julga, quanto se fala, quanto se explica. Quando você começa a estudar bem a vacina, o efeito colateral dela e o benefício, você vê que o benefício é bem maior do que o ônus dela. Por exemplo, o surto que nós estamos tendo está absurdo. O número de positivos está gigantesco, só que a grande maioria com sintomas leves. E o que prova o efeito da vacina. Porque se nós não estivéssemos vacinado, com certeza, nós estaríamos no nosso patamar de abril do ano passado. Porque o índice de óbito era absurdo, morriam 100 pessoas por dia, quase, no nosso estado. E, graças a Deus, o índice está bem baixo e as pessoas mais graves são as não vacinadas. Sim, é verdade. Doutora, com relação à pandemia e os efeitos nas outras vacinas das crianças, né? Me recordo que no início do ano passado, inclusive a senhora participou do programa para falar sobre isso, né? Ações de busca ativa dessas crianças irem até as unidades de saúde, colocar suas carteirinhas de vacinação em dia. Estavam ficando atrasadas, estava preocupando o município de uma forma muito séria. Desde então, como é que tem sido? Como é que está hoje? Qual é o cenário? Então, hoje melhorou muito, né? A prefeitura fez uma campanha de atualização do cartão vacinal e a gente teve bastante êxito. As mães aderiram e foram vacinar as crianças. Mas agora nós estamos voltando a nos preocupar. Muitos não estão levando por medo. Eu sempre falo que o medo é legítimo vindo de uma mãe, né? E outras crianças não estão vacinando porque estão doentes. Então, muitas crianças estão com a síndrome gripal ou com Covid e não estão fazendo uso da vacina porque neste cenário estão adoecendo. Então, tem crianças que estão ficando doentes 15 dias, aí depois melhora, a mãe tem medo de ir. Ou a mãe está afastada depois porque a criança ficou doente ou a mãe ficou depois. Ou o pai, aí é aquele círculo na família de doenças e acaba atrasando. Mas eu faço um apelo, vamos atualizar o cartão vacinal. Porque as outras doenças estão aí e elas podem voltar. Então, aí num cenário como esse que a senhora colocou, né? A criança estava doente, aí a mãe que ficou afastada. Passado esse período aí, todo mundo em casa recuperado, vá para a Unidade de Saúde colocar o cartão de vacina em dia. Isso é importantíssimo. Estando infectado ou doente por algum outro motivo, não se recebe vacina nenhuma. Não, o ideal é não vacinar. Se uma criança está com febre, a maior contraindicação no momento, porque você pode exacerbar esse quadro de febre dele. Outras doenças leves, o narizinho escorrendo, uma tosse esporádica, é para vacinar. A maior contraindicação no momento é a febre. Nós abrimos esse bate-papo, doutora, falando sobre as doenças do verão. E daí a gente seguiu falando sobre os caminhos da pandemia. Mas vamos retomar o início da conversa, que eu queria saber se existe alguma prevenção para essas doenças que a senhora elencou lá no início. Tem sim. Diarreia aguda. Aquela criança que mamou bastante no peito, aquela que está um pouquinho mais tranquila com relação às outras. Mas lavar as mãos, não compartilhar objetos, não deixa de ser o mesmo para todas. Lavar a mão, não compartilhar objetos, não ter contato com pessoas contaminadas ou locais contaminados, já ajuda bastante na prevenção. Na prevenção de toda aquela lista. Toda essa lista. Uma outra dúvida é que no final do ano passado, aqui em Três Lagos, nós tivemos quase que um surto da doença mão, pé e boca. E aí, esses sintomas, muitas mães ficaram preocupadas, muitas mães tiveram medo de ir ao hospital e acabar se contaminando por Covid. Enfim, quais são os principais sintomas e como é que se trata uma doença como essa? A mão, pé e boca, ela caracteriza por febre, prostração, algumas lesões em palato. Quando olha a boquinha da criança, no céu da boca, está bem vermelhinho, cheio de pontinhos, em volta da boca, cria umas pustulazinhas que são como umas picadinhas de inseto. E você vê na mão e no pé. Ela é autolimitada, ela tem cura espontânea de três a quatro dias. O que preocupa é a febre e ela pode coçar. Então, um antihistamínico para diminuir até a coceira, mas é mais sintomático mesmo. O que as mães vêm com medo depois? Que a grande maioria das crianças, as unhas caem, tá, mães? Então, caem as unhas da mão, caem as unhas do pé, mas nasce tudo de novo. Ai, meu Deus, que susto. Troca, é um susto. Certo, doutora. Muitíssimo obrigada por esse bate-papo. Adorei receber a senhora aqui no nosso programa. Foi um prazer. Prazer, foi nosso. E espero que a senhora venha mais vezes, viu? Pode convidar. Obrigada. Obrigada. Bom, o programa vai fazer o intervalo, uma pausa bem rapidinha, mas na volta tem mais. Então, fica por aí. É bem rapidinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri